Fala família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Correção do Quis sobre Relações Métricas no Triângulo Retângulo para PM Paraná. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de concursos voltados para a área de carreiras policiais. E se você é aquele aluno que ficou boladão com essa questão, vem comigo que essa estreia é para você. Então família, sem quiri-quiri corococó, caneta e papel na mão e olho na tela. Vamos lá? Correção do Quis, Relações Métricas, PM Paraná. Repete aí na sua casa, para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Então família, vamos lá, vamos detonar essa questãozinha do Quis. Simbora! Olha aí a questão. Um marceneiro precisou construir uma peça de madeira no formato do triângulo ABC abaixo. Aí todo mundo está vendo aí o triângulo. Para dar sustentação à peça, ele decidiu colocar um pedaço de madeira CM, conforme mostra a figura. Qual o comprimento do pedaço da madeira CM utilizado por ele? Em outras palavras, ele está querendo o valor da altura. Ele está querendo o valor da altura do triângulo retângulo. Vamos lá. Qual é a relação médica que a gente vai usar para encontrar a altura do triângulo? Essa daqui, ó. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Então, vamos chamar aqui, ó, a projeção desse cateto AC de M e vamos chamar a projeção desse cateto BC de N. O M eu já tenho. Quanto é que vale o M? O M vale 9. Quanto é que vale o M? Pô, se o segmento AB mede 15, né, AB vale 15, e AM, que é o M, vale 9, né, o M vale 9, então o Nzinho só pode ser quanto? 15 menos 9. Então, o valor de N só pode ser igual a 15 menos 9. Quanto é que dá 15 menos 9? 6. Então, o M só pode ser igual a 6. Acabou. Se eu tenho o M e tenho o N, eu tenho a altura. É só substituir. A altura ao quadrado é igual a M vezes N. A altura vai ser igual a raiz quadrada de 9 vezes 6. Radiciação, ó. Raiz quadrada de 9 vezes 6 é a mesma coisa que raiz de 9 vezes raiz de 6, ó, na malandragem. Aí não precisa nem fatorar. Pô, quanto é que vale a raiz de 9? Aí é vida, né? Raiz de 9 é 3. Então, a altura vai ser igual a 3 raiz de 6. Quase que não sai aqui, é o inimigo. Vou até molhar a palavra. Então, a altura é igual a 3 raiz de 6. Olhando aqui as opções, cabarito letra B. Letra B de beleza, Marcão. Eu entendi essa questão. Então, família, está aí a correção do quis. Espero de coração ter ajudado, mas não vá embora. Por quê? Existe uma luz no fim do túnel. Você que está estudando para a PM Paraná. Ó, PM Paraná. Existe uma luz aí no fim do túnel, que é o nosso aulão da premonição. O que seria o aulão da premonição? É o nosso curso de revisão. É o que você precisa nessa reta final. Se você se preparou para esse concurso e quer só afiar o machado, né? Como o Renatão fala, trabalhar aí com as questões da banca. Cara, está aí o curso que você precisa. É o aulão da premonição. São 40 questões, né, no estilo da prova da PM Paraná, com foco na banca Fumpar. Ficou interessado? Cara, é só você clicar aqui embaixo, em algum lugar aqui embaixo. Tem o link do curso. O Júnior também está colocando aí o link agora para você. É só clicar e adquirir o seu curso de revisão. Quanto antes, melhor, né? Porque você comprando o curso hoje, você vai ter mais tempo para maratonar, né? Para revisar as questões. Então, está aí. Está no sufoco. Está desesperado. Está aí a solução para os seus problemas com a PM Paraná. Beleza? Agora eu vou te fazer um convite. Vamos lá. Agora eu vou te fazer um convite. Hoje, às 20 horas, vai rolar a aula bônus 1. Vou até colocar aqui. Hoje, às 20 horas, vai rolar a aula bônus 1. A aula bônus 1 da Semana da Matemática. Essa aula vai ser ao vivo aqui no canal. Se você quer participar da semana, clique aí no link que o Júnior está colocando agora. A Semana da Matemática é um evento 100% online, 100% gratuito, onde vamos te ensinar a interpretar questões de matemática para você ficar na frente aí da sua concorrência. Você vai ficar na frente aí de vários concorrentes. Então, não deixe de participar também da Semana da Matemática. A Semana Mate. O evento é 100% online e 100% gratuito. E vai rolar do dia 7 do 6 ao dia 14 do 6. Para participar, você tem que entrar no link aí que o Júnior está te enviando. As aulas não vão ficar liberadas aqui no YouTube. Apenas as aulas bônus. Agora, para você ver a aula mesmo, para você participar da semana, você tem que entrar nesse link aí. Beleza? Então, família, é isso aí. Muito obrigado aí pela presença de todos. E o que eu sempre falo, insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.